É, agora a gente fez tipo uma, um dois desse, que era o Suburbanos, na verdade é uma outra história, mas, mas foi assim, agora final de pandemia e tudo mais, então, e tem alguns projetos pra sair de cinema ainda. Você gosta de cinema, é muito diferente? Cara, é muito diferente, eu adoro cinema, mas eu acho muito chato. Porque assim, a gente espera demais no cinema, porque é muito demorado e é muito mais trabalhoso, tipo a montagem, tudo, e como eu faço muito projeto de plateia, que o ritmo é mais frenético, quando você vai pro cinema você sabe que você vai, ah, acabamos essa cena, muito obrigado, espera duas horas pra montar a luz, taraná. É que a galera, eu já vi a galera vendo pessoas falando isso, mas aí pra galera entender, no cinema tem que chegar seis da manhã. Sim, né, tem isso. Lá, se você chegou às seis, você acordou muito antes. Tem isso. Com certeza. E se você chegou lá às seis, você vai começar a gravar às dez, né, se não atrasar nada. É, ainda mais eu se tiver caracterizado. Esse filme do Suburbano Sortudo, a gente, vocês terem uma ideia, eu fiz uma cena, uma cena de, acho que ela tem oito minutos, que demorou uma semana pra ser feita, porque eu fazia, eu fazia a minha família. Então, é até inspirada naquela professora Loprado, do Ed Murphy, que é, exatamente, e aí eu faço os personagens. Então, a gente ficava parado, tipo, deixou todo o prato, aí tinha que fazer, aí eu ia sentando depois, fazer a caracterização inteira do outro personagem, e isso demorou uma semana pra ser feito. Então, você tava atuando com nada? Você olhava pro lado, falava e não tinha ninguém do seu lado ali? Se eu tivesse falando comigo mesmo, não, porque nessa cena ainda tinha a Karol Castro. Era eu, a minha família, que eu fazia com a Karol Castro. Então, tipo, se eu tivesse falando com um personagem meu, tipo, eu tava falando com nada, eu ouvia, a gente gravava a intenção que eu dei, pra quando eu tivesse sentado aqui, pudesse responder mais ou menos pra essa intenção que eu mesmo tinha dado. Nossa. Foi o maior desafio, acho que daí. É que o teatro, ele é mais, né, ao vivo ali, né, você faz, você sabe que funcionou, você sabe que foi bom. Ah, você tá na hora, né. Ah, você sabe que mandou mal, você sabe tudo, e aquilo dá um tesão, você vai tipo, caralho, acertei, 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 você vai crescendo, né. Eu acho que no cinema deve dar essa agonia, mano, você manda, você faz, você fala assim, será que eu fiz bem? Aí você faz mais um. Mas você tem os mesmos, pra sua comédia, você tem os mesmos resultados, tipo, no cinema, no teatro, ou você acha que, você consegue fazer o mesmo resultado em todos? No cinema, na TV, no teatro? De entrega, né. De entrega, é, tipo, porque você fala, pô, o cinema é um pouco mais difícil, teatro tem uma liberdade maior, tipo, você consegue fazer tudo isso? Cara, eu acho que são maneiras diferentes que você acessa, mas eu acho que sim, eu acho que dá pra, eu prefiro sempre ter plateia. E eu tô ficando muito mal acostumado, porque todos os meus últimos projetos de TV são com plateia. E hoje, tipo, eu fico priorizando ter plateia, porque eu acho muito mais quente, sabe, que aí quando você vai à plateia, tipo, vira uma grande festa, é isso, vira um grande... Porque o cinema, assim, você fez, você errou, você volta. Você tira um pouco também do, 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 da faca do pescoço, sabe, tipo, você relaxa um pouco, assim, tipo, ah, se eu errar tudo bem, a gente vai voltar. Óbvio que tem horário, tem um inferno que não é tão simples assim, mas é, eu acho que fica mais confortável. Por um lado, você também tem que acessar um lugar de, de temperatura, tipo, de, do humor, né, tipo, de uma vibração que a plateia às vezes te traz, que ali você tem que fazer isso meio que sozinho, imagina essa cena aqui, eu tava, eu ficava assim, cacete, como é que eu vou fazer aqui? Eu dava uma esquentada, tentava ficar, pra dar uma pirada e chegar um pouco mais na frequência, sabe?